Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole, não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. É um prazer, novamente, poder compartilhar com você um pouco de conteúdo de The Witcher 3, cara. Putz, eu tô muito feliz com o feedback positivo, a galera que tá vindo acompanhar. Na moral, pessoal, sempre falei, nunca escondi. Eu sou um cara que não manja muito, não. Mas o pouquinho que eu sei, eu tô aqui pra ajudar e tentar, né, tirar a dúvida de vocês. A gente vai aprendendo junto, vocês vão me passando informação e aí a gente vai fazendo aquela sopa, né, de informação bacana. Aliás, no vídeo recente que nós publicamos sobre a maneira com a qual eu estava contornando o problema do save, né, Vocês comentaram algo que agora eu tô vindo aqui pra testar na prática se realmente vai dar bom pra mim ou não, né. Se funcionar, pode ser que todo mundo aí fique salvo depois disso aí. Antes de mostrar, eu gostaria que vocês, por gentileza, compartilhassem esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, tá. Se der certo, mano, compartilha sim, porque eu sei que muita gente tá enfrentando esses problemas de save em The Witcher 3 depois da atualização Next Gen. Então, se a gente resolver aqui, eu não fiz, eu vou fazer aqui junto de vocês aqui, agora, tá ligado, gravando tudo. E se rolar show de bola, vocês compartilhem, tá bom? Bom, pessoal, antes de qualquer coisa também, tá, deixa o seu like, isso auxilia, verifica a possibilidade de você se tornar um membro do canal, tá, Isso também fortalece muito o nosso conteúdo, nos mantém, né, firmes e fortes produzindo, tá bom? É o meu trabalho, é o meu ganha-pão, então tudo aquilo que vocês ajudar, com certeza, faz diferença, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolações. Bom, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer, galera, é, eu sei que é complicado, mas vamos lá, é deletar todos os saves deixando apenas um. Galera, é por conta e risco de cada um, beleza? Importante citar isso, né, porque depois vão vir e reclamar pra mim. Ó, todos os saves antigos que eu tinha foram embora. Só tenho um, tá? Eu vou fechar o jogo e vou abrir de novo. Fechar. Vou abrir. Aqui eu vou fazer um corte rapidinho pra que já esteja lá na tela, tá? Pra não enrolar muito no vídeo. Ó, beleza, tamo lá já. Velho, olha aí, galera. Não apare... Ah, não, não acredito. Não acredito. Resolveu até o outro problema que a gente tinha, de toda vez que entrava no jogo, ele ficava pedindo as configurações. Nossa, já vamos testar isso aqui agora, mano. Ó, carregou de novo. Vocês se lembram que toda vez que eu apertava esse botão, agora que eu vou apertar, ficava aparecendo a tela pedindo configuração inicial, né? Vamos lá. Ó, não pediu. Não pediu, não pediu. Resolveu o problema. Vamos ver o meu save. Ó, meu save tá lá. Vou carregar ele. Talvez o problema todo, galera, seja resolvido só com vocês deletando saves antigos, deixando apenas um. Mas, por precaução, né? Se você quiser subir ele na nuvem, é seguro, né? Então, vamos lá. Ó, tô aqui com o Geralt. Vou trocar de roupa aqui. Vou colocar aqui o... Esse peitoral só pra dar uma diferença lá na hora que a gente for ver, né? Vamos lá. Carregar jogo... É... Salvar jogo. Salvar jogo. Ó. Eu vou sobrescrever o anterior. Jogo salvo. Talvez ele não apareça de imediato aqui. Mano, já apareceu. Tá aí, resolvido, galera. Resolvido. Tá aí, ó. Puta merda. Tá resolvido, cara. Ó. De novo, de novo, de novo, de novo, ó. Vamos pegar aqui, ó. Trocar de novo. Vamos colocar esse traje brenguendem aqui, ó. Só pra ver na fotinha ali pra ajudar, né? Ó, salvar. Vamos ver se... Por enquanto eu vou salvar só nele. Só pra ver. Agora são... 14 e 22. Carregar. Mano, tá aí. 14 e 22, mano. 12 e 22. Olha lá. Agora vamos tentar salvar... Salvar num... Num save novo. Aqui, ó. Espaço novo. Salvei. Carregar. Tá ali. Tá salvo, mano. Galera, tá resolvido. Tá resolvido. Tá resolvido o problema todo. Bonitinho, mano. Bonitinho. Então, assim, vamos lá. Quais são os passos? Recapitulando. Eu vou deixar depois tudo certinho, tá? Na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada ali. Mas, basicamente, o que eu fiz foi o seguinte. Eu fui lá, mandei o meu save pra nuvem, deletei os dados do console, busquei de novo esses dados, e isso pra segurança. Depois, entrando no game, eu deletei todos os saves, deixando apenas um. Saí do jogo, entrei de novo. Resolvido. Faz o teste aí, tá? Lembrando que todo esse lance de deletar save é por conta e risco, galera. Eu tô mostrando pra vocês como eu resolvi, né? Seguindo a dica de vocês que me passaram no vídeo anterior. Então, aliás, né? Muito obrigado. Deu certo. Agora é só alegria, mano. Se vocês continuarem com problema ainda fazendo esses passos, comentem aqui no vídeo, tá bom? Um beijo no coração, sucesso, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.